Que tal aprender a preparar um delicioso doce com dois ingredientes super fácil, super saboroso e maravilhoso que você vai fazer aí na sua casa gastando super pouco? Então eu vou te mostrar todo o passo a passo e todos os truques para fazer esse doce perfeito aí na sua casa. Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez um delicioso doce de banana. Vai apenas dois ingredientes, fica pronto rapidinho, tem todo um passo a passo, tem algumas dicas, alguns truques para fazer esse doce aqui sair perfeito aí na sua casa. Mas é um doce barato, um doce fácil, um doce aí que muita gente lembra da infância exatamente no ponto certo. Então eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, todas as dicas e truques para fazer esse doce. Mas antes já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas confiram essa deliciosa receita. E se você não for inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, você clica nele que você vai ser inscrito no nosso canal. E clicando no sininho que tem logo ao lado você vai receber todas as notificações novas do canal. Então toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber o conteúdo aí em primeira mão. Então é isso, papel e caneta na mão e vamos anotar todas as dicas e truques para fazer esse doce de banana perfeito aí na sua casa. Então meus amores, vamos começar aqui o nosso doce de banana. Eu tenho a banana de preferência bem madura, tá? Quanto mais madurinha a sua banana estiver, melhor. Aí a gente descasca, ó, tira alguma coisinha que tenha, uma banana, tira esses fiozinhos e corta em pedacinhos, tá? Aqui eu estou usando 800 gramas de banana, tá? Banana nanica. Pode ser a banana aí que se você tiver, é banana que estiver mais fácil aí para vocês. E aí nós vamos pegar uma panela, vou colocar aqui no meu fogão, vou ligar o meu fogão. E aqui eu tenho 400 gramas de açúcar, tá? Então, para 400 gramas de açúcar, vou colocar mais ou menos a metade, não precisa medir nem nada. Vou colocar um pouquinho, metade desse açúcar, mais ou menos 200 gramas na panela e vou esperar derreter, vou esperar fazer um caramelo, tá? Então para 800 gramas de banana, 400 gramas de açúcar, tá? Então metade, você calculei mais ou menos, porque é doce de banana, então é doce e dá bastante açúcar, tá? Então a gente vai derreter esse açúcar aqui no fogo, até virar um caramelo, tá? Então vamos derreter o nosso açuquinha, o que demora um pouquinho, mas daqui a pouco começa a derreter. A gente vai derreter o nosso açúcar. Então, meus amores, ó, já chegou no ponto do caramelo, agora a gente vê a cor, tá? Se você quiser deixar no fogo bem baixinho, melhor, para não ter perigo de queimar o seu açúcar. Olha, então você vai baixando bem o fogo, deixando o meu aqui no mínimo, no mínimo. E agora nós vamos... Deixa mais morenha, ó. Vamos colocar o açúcar. Ah, vou colocar as bananas. Vamos colocar as bananas, não o açúcar. Olha a louca. Então a gente coloca toda a banana, mexe. E vamos colocar o restante do açúcar. E aí a gente vai mexer bem. Uma boa mexidinha. Agora vamos ficar mexendo esse doce. Não precisa ficar mexendo de sem parar, mas também não pode descuidar, tá? Até esse açúcar derreter, essa banana ela vai começar a cozinhar. Esse caramelo também vai se desfazer, tá? E vai começar a apurar o nosso doce de banana. Olha como já tá ficando bonito. Só precisa agora cozinhar essas bananas e tudo. Então vai ficar aqui no meu fogo. Daqui uns 5 minutinhos eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Então 5 minutinhos eu volto e mostro. Então, meus amores, faz 5 minutinhos que tá aqui no fogo, ó. Ele começa já a amolecer um pouquinho a banana. Já começa a soltar bastante água da própria banana, tá? Não coloco água. É só o banana e açúcar mesmo. E aí você vai cozinhando aí. Com fogo nem muito alto, nem muito baixo. E tomando cuidado, porque ele começa a espirrar, tá? Ele começa a apurar. Então você tem que tomar um certo cuidado pra não queimar a mão, pra não queimar o braço e tudo mais. Então você vai mexendo de longe. Deixa um pouquinho sem mexer. Daí você mexe de novo com cuidado pra você não se queimar em casa, tá? Então vou continuar mexendo aqui. Quando eu estiver mais ou menos... Daqui um pouquinho eu volto e mostro pra vocês o ponto que ele vai estar. Então, meus amores, já faz uns 10 minutinhos que tá aqui, ó. A banana já tá em pedacinhos menores. E tá pulando bastante. Então toma cuidado aí em casa. Se precisar, abaixa um pouquinho mais o fogo. Cuidado na hora de mexer, porque ele começa a espirrar, tá? Ele começa a pular bastante. E isso pode te queimar. Então, toma um certo cuidado. Já faz 10 minutinhos que tá aqui, ó. Vocês podem ver pela câmera que tá pulando mesmo. E aí eu vou continuar aqui no fogo até chegar no ponto e eu vou mostrar pra vocês. Então, meus amores, ó. Passou mais uns 10 minutinhos, ó. Já tá nesse ponto aqui, nessa cor. Ainda não tá no ponto que eu quero. Então eu vou cozinhar mais um pouquinho, tá? Então eu dou uma tampadinha. Deixa ele pular um pouquinho. Depois eu destampo com cuidado, dou uma mexidinha. E assim eu vou fazendo, tá? Porque senão você corre o risco de se queimar. Então eu tô deixando aqui no fogo a 100 graus. Daqui a pouquinho eu volto e mostro mais um pouquinho pra vocês. Então, meus amores, já faz uns 25 minutinhos que eu tô aqui no fogo, mexendo de vez em quando. Tomando cuidado pra não me queimar, ó. E já chegou na cor que eu quero, ó. Já tá na cor do doce de banana que eu gosto. Esse doce, se você quiser, você até pode colocar cravo e canela. Mas o cravo e a canela nem rouba o gosto da banana, tá? Então, que caso a gente não coloca por conta disso, ó. Então já chegou no ponto que eu quero. Desliguei o fogo aqui. Vou esperar esfriar um pouquinho pra colocar na minha tigela, levar pra minha geladeira e tudo mais. Então agora é só esperar esfriar um pouquinho mesmo, tá? Não vou ficar mexendo muito nele aqui, não. Vou dar uma tampadinha. E esperar esfriar um pouquinho pra pôr num vidro ou num recipiente plástico que eu queira, tá? Pra não estourar o vidro, nem ter perigo. Então deixa ele esfriando um pouquinho na própria panela, tá? Então daqui a pouquinho, quando ele tiver mais friozinho, eu volto pra gente experimentar esse doce maravilhoso de banana caseiro e super fácil. Então, meus amores, já esfriou um pouquinho, ó. Coloquei aqui numa tigelinha. Agora é só servir o doce, ó. Tá prontinho. Ele fica bem cremosinho, ó. Se você quiser, você pode apurar um pouco mais o doce, né? Mas aí é uma questão de gosto. Eu já gostei dele nessa corzinha aqui. Fica super saboroso, super gostoso. Com apenas dois ingredientes você faz esse doce aqui, que é sucesso. Um doce maravilhoso, um doce caseiro que vai lembrar a infância aí de muita gente. Que muita gente ainda não sabe exatamente como fazer. Tem algumas dúvidas. Então é uma receita super simples, super barato e muito fácil de fazer. Só ficar atento àqueles pontinhos que eu falei aí pra vocês. Mas é um doce que vale muito a pena. Porque tem um sabor caseiro, é delicioso e muito barato. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora chegou a melhor hora, que é experimentar esse doce. Então vamos experimentar pra ver o sabor. Então, meus amores, chegou a melhor hora, que é provar esse doce de banana. Esse doce maravilhoso. É bem aquele doce de vó, de mãe. Aquele docinho caseiro. Que hoje em dia a gente quase não encontra mais, né? Os doces estão cada vez mais sofisticados, mais trabalhosos. Mas geralmente a gente gosta de comer esse doce caseiro, super fácil, super gostoso. E tão simples de fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me delicendo com o meu doce de banana. Tchau. Tchau.